Fala pessoal, beleza? Mais um vídeo pessoal, olha o que eu tô trazendo pra vocês pessoal Tô trazendo aqui um mod de Dragon Ball aí, é, versão Minecraft, o Budokai tem caixinha em 3 pessoal Olha que legal pessoal, vou tá trazendo aqui pra vocês, olha que bonito Muito top mesmo pessoal Lembrando que o criador desse mod pessoal, eu vou tá deixando aí na descrição viu, ele chama Wesley Deixa eu voltar aqui Olha que legal pessoal, esse mod que é muito interessante, olha os personagens velho, é muito legal esse mod mesmo Pessoal, uma Timbu aqui Vou colocar aqui um só Tzoas pessoal Vou colocar aqui uma Timbu certo E vou colocar mais um, Vegeta, Goku, olha o Goku que legal, nossa, é muito top pessoal Tá bom, vou colocar dois personagens, três né, que eu tô, eu tô destreinado pessoal, eu vou treinar aqui um pouquinho Deixa eu escolher aqui pessoal, aqui ó, o criador do mod aí, Wesley Moreto Eu vou deixar o canal dele aí na descrição, beleza? Deixa eu colocar esse Goku que eu também gosto desse Goku aqui, beleza? E aqui pessoal, vou tá colocando aqui o Vegeta Vou tá selecionando aí, olha os personagens como é que tá bem trabalhado pessoal Parabéns ao criador desse mod aí que manjou viu Ó o Matimbu, ah não, Matimbu, vou escolher esse Matimbu por a maldade Vou pegar um Cell Junior aqui Nossa, o Curirinho, velho Meu Deus Olha isso, velho Aqui são as arenas pessoal, como vocês podem ver, eu vou pegar um aqui Muito top, pessoal, já deixa aquele like, ativa o sininho aí, cara, pra receber todas as notificações Pessoal, tô pensando em trazer uma série desse jogo aqui O que vocês acham? Deixa aí no comentário Deu zerando o modo história aí, pessoal Eu conto muito com o apoio de vocês aí, deixa aí nos comentários Nossa, é muito top, pessoal Olha aí Olha o barulho, pessoal, tá vendo? O barulho de jogo, lembrando que tá aqui no difícil Nossa Pessoal, olha o barulho quando dá uns murros Nossa, eu peguei o Matimbu, velho Muita pela ação, Matimbu, pessoal Muita pela ação esse Matimbu aqui, pessoal Esse Matimbu sem chance com ele Muito, muita pela ação mesmo, pessoal Será que trocou o especial dele? Eu não sei que Matimbu que é esse Eu acho que é aquele Matimbu gordão É ele mesmo, pessoal Nossa, tá muito bem trabalhado esse mod, pessoal Cara, olha que legal, velho Olha a transformação Olha que Interessante, pessoal Muito, muito top mesmo, sério Cara Já merece o seu likezão, pessoal Que é muito top mesmo Filé, pessoal Tá funcionando certinho O jogo tá lisinho Jogável Tá bom, pessoal? O criador desse mod, cara Novamente, tá de parabéns Lembrando que eu vou deixar o canal dele aqui na descrição Beleza? Se vocês quiserem ir lá ver E eu tô pensando em zerar, pessoal Sério Deixa aí no comentário se você vai assistir Se eu for postar mesmo, pessoal Comenta aí Deixa aí nos comentários Nossa, eu vou perder esse daqui Eu nem tô rodando aqui na loja Lembrando que eu tô jogando aqui no controle Eu tô usando emulador, tá, pessoal? Acho que vocês comentem aí Tô usando emulador, certo? E a ISO tem a ISO lá no site dele Pra baixar, pessoal Opa Não, aí não Poxa, brother Aí não Tá louco Esse matimbo é muito forte Ai Será, pessoal? Que eu vou morrer? Não sei não Acho que eu vou morrer Ele é esperto Ele é esperto Ah Será que ele vai desviar? Nossa, pegou, pessoal Especial Sem chance Olha isso, velho Caraca Muito top, menino Olha Será que eu consigo derrotar ele com esse personagem com pouquinha vida? Sei não, hein Será? Lembrando, pessoal Que tá no nível mais difícil, tá bom? Nível mais difícil aqui Nossa Agora pega Tchau Nossa Mais um especial, hein Que isso, hein Olha o tantinho de vida Ainda vou matar ele Lembrando que eu peguei Três contra cinco Eu peguei três, pessoal Só pra me garantir mesmo Porque Nossa, ali na vida Peguei três pra garantir, né Lógico Porque Eu sou acostumado a pegar dois personagens só Pessoal Pego só dois contra cinco Mas Dessa vez eu quis pegar mais Um pra prevenir, hein Ó, pessoal Vou mostrar um golpe Vou mostrar pra vocês Opa Nossa, pegou Eu vou mostrar pra vocês aí Um truque Como que vocês vão matar O curirim, certo? Como vocês vão matar o curirim Com apenas um golpe, pessoal Isso mesmo É possível, pessoal É possível matar ele com apenas um golpe Eu vou estar mostrando pra vocês aí Sem chance Se eu não morrer, né, pessoal Porque só dá pra fazer isso com esse personagem Tá, Lú Tá, Lú Tá, Lú Não ganhar um É uma vergonha, Lú Meu controle não tá muito bom, não, pessoal Por isso De pressa Mandem mais energia Ó, você já sabe O que eu vou fazer, hein Ó, olha isso, pessoal Não, cara Deixa o like Deixa o like Ó, pessoal Vou mostrar pra vocês Certo? Só que no modo difícil É difícil, né Acho que é por isso que é Modo difícil, né Porque eu acho que é difícil Ai, eu não posso morrer, pessoal Não posso morrer, pessoal Ó Com um golpe, hein, pessoal Com um golpe, hein Ai, 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 ai Um golpe, hein Vou mostrar pra vocês aí Como que vocês vão estar matando aí O curirinho com o curirinho com apenas um golpe Como matar o curirinho com apenas um golpe Ai, tá, Lú Olha esse tanto de vida que tira, pessoal Nossa, meu Deus do céu Tá, maluco Vocês querem saber como que eu fiz isso O vídeo vai estar aqui no canal, hein, pessoal Vê a parte passada aí Que vocês vão ver, hein Top, pessoal Ó Vou ensinar pra vocês como é que faz isso Você esperta L2 bolinha, certo, pessoal? Ele vai carregar a energia dele, beleza? Opa Ai, ai, ai Nossa Ele é forte demais E você vai repetir isso, pessoal Duas, três vezes Quanto mais vezes vocês fizerem Mais vida vai tirar do seu Inimigo Nossa De novo? Ah, não Mas, eu acho que deu pra vocês entenderem Quantas vezes vocês fizerem isso daí Um especialzinho máximo aqui, né, pessoal Olha isso Ah, já era Ah, o que que é isso? Ah, não Olha isso, pessoal Olha isso Que isso, mano Olha que da hora Eu não sabia disso daqui, não, pessoal Pegou a espada do Minecraft mesmo, velho Caraca Que louco Pegou a própria espada do Minecraft Que da hora Uma coisa, pessoal Não sei se vocês sabem Se você encher a barrinha ali Até na azul, pessoal E você for Aqui Ah, não vai dar certo pra mostrar pra vocês Esse matimbo que é aquele gordão lá, ó Eu pensei que era o outro Nossa Nossa Caraca, mano Ele é forte, hein Que isso Muito forte ele Mas calma que ele Ah, quem quer dizer Eu tenho só mais um personagem Mas acho que ele também tem pouquinho Esse personagem Personagem que é muito ruim, pessoal Não gosto de jogar com ele, não Eu pensei que era o outro Matimbo Esse matimbo Que ele não Ah, sei lá Beleza É, pessoal Eu conseguiria até Se eu pegasse os personagens Que eu tô acostumado a pegar Meu Deus Por que que eu tô com pouca vida Que perigo eu morrer Temos um vencedor Cara, que perigo eu morrer Tão de gente de vida É isso Louco, né, pessoal Louco, né Mas é isso O vídeo vai ficar por aqui Se vocês querem continuar a ação Comenta aí Deixa vários comentários Vai estar aparecendo vídeo na tela No cardzinho Clica aí Se inscreve Seja membro E até o próximo vídeo Fui E até o próximo vídeo